Música Vereador, o Hélito Negão acompanhou o governador Rui Costa e a prefeita Moema Gramacho na entrega oficial do Hospital Metropolitano aqui no município de Laude Freitas. Uma belíssima obra, né vereador? Obra tamanho G, com a marca do governo do estado, do melhor governador da história da Bahia, Rui Costa. E com certeza com o coladinho ali com a nossa guerreira Moema Gramacho. Então são vários investimentos aqui no nosso município, desde a obra de macro-ordenagem que gastou mais de 200 milhões, tem 80% já concluída, é o Hospital Metropolitano, revitalizando agora o Riverside e vai reformar também o Menandro de Farias. Então é isso, é o governo trabalhando e a gente da população tendo essa felicidade de poder desfrutar desses equipamentos tão pertinho da gente. Esse equipamento que não vai só servir aqui a Laude Freitas, mas a toda a região metropolitana, como bem disse o nome. Então é agradecer mesmo, o nosso momento é de gratidão. Obrigado ao nosso governador Rui Costa e a nossa prefeita Moema Gramacho. E a maternidade municipal também, né vereador? Com toda certeza, a gente vai ter a nossa maternidade ali onde era o covidário, já foi tudo desinfectado, já está sendo aparelhado e vai se tornar também uma maternidade. É uma parceria que quem ganha é o povo, com certeza. É tamanho G, é governo do estado trabalhando, é a Prefeitura Municipal de Laura de Freitas com a nossa guerreira Moema Gramacho e todos os seus parceiros ali na Câmara de Vereadores ajudando para que tudo aconteça da melhor forma. Música Música Música